Olá, galerinha do YouTube, tudo bom com vocês? Pra quem tá chegando agora e não me conhece, eu sou a Virgínia do Ateliê by VicChic E pra quem me conhece, muito obrigada por estar aqui novamente Na aulinha de hoje eu vou tá passando pra vocês uma dica super legal Pra vocês estarem vendendo agora nessa época A pessoa pode presentear um veterinário, a confeiteira, a cozinheira, o médico, a enfermeira Enfim, fazer os kitzinhos, ó, a máscara e a toquinha, tá? As informações sobre o molde vai tá na descrição do vídeo E essa aula é de parceria com a Fremetex, a maior loja e mais completa loja de tecido de Curitiba Também vai tá na descrição do vídeo o link deles, tá jóia? Olha que tecidinho mais fofo esse daqui, ó Pra você tá fazendo uma coleção pra você tá vendendo pra veterinários, né? Olha aqui, eu vou tirar a toca E olha como que ela fica Essa daqui eu coloquei, ó, os detalhezinhos em cianinho E coloquei um botãozinho Pra ficar mais feminina Mas, se você quiser fazer masculina É só fazer a mesma coisa, mas não colocar os enfeitezinhos, tá jóia? Então, vamos lá? Não esqueça que as informações sobre o molde vai tá na descrição do vídeo Aqui embaixo, tá bom? No molde tá todo descrito lá O tamanho, onde você deve cortar, tudo certinho, tá? Então, você vai precisar de um pedacinho, cerca de uns 12 centímetros de elástico, meio centímetro Aí você vai precisar do tecidinho Você pode fazer essa toca, ela dupla face, tá? Ela fica dupla face Se você não colocar os botõezinhos, você pode fazer ela dupla face, ó Ela tem acabamento perfeito dos dois lados Então, você pode colocar um tecido aqui e outro aqui E a pessoa tem a opção de usar as duas, tá? Eu vou fazer com um só Mas você tem essa opção, ela vai ficar perfeita Então, você vai precisar de duas partes Da parte do cucurucu da cabeça Aqui é a dobra do tecido Ó A dobra do tecido Você vai cortar duas vezes Certo? Aí vai precisar de duas vezes também Essa parte aqui, que é a parte da testa E a parte que vai amarrar Certo? Também, ó Aqui é a dobra do tecido Ó Aqui é a dobra do tecido Dobra o tecido Coloca o molde Risca E vai precisar também de duas partes Certo? Então, nós vamos começar Vamos reservar aqui por enquanto Agora, nós vamos usar a parte do cucurucu É muito rapidinho e facinho de fazer essa peça, tá? O molde da máscara Eu não vou deixar na descrição do vídeo Porque a máscara você pode fazer o modelo que você quiser De dobrinha, de bico de pato A que você quiser, tá? Então, ó Você vai colocar frente com frente Passar uma costura E passar uma costurinha aqui Passar da costura Você vai virar Vai passar no ferro Ou vincar aqui E colocar bem certinho aqui a dobra E vai passar mais uma costurinha Uma costurinha mais ou menos de meio centímetro Que aqui é a canaleta do elástico, tá? Ó Aqui Agora, nós passamos o elástico aqui E, ó Passa o elástico Cuidado pra ele não ficar muito justo E também não escapar Ó Como nós estamos fazendo ele dupla face Então, seria legal você já passar uma costurinha de segurança aqui, né? Então, ó Eu deixo aqui, ó A pontinha do elástico E já venho aqui, ó Não termino de passar Venho aqui, ó Dou um retrocesso Passo minha costurinha de segurança em toda a volta Ó Segura a agulha pra baixo Termino de passar aqui, ó Olha que dica bem bacana Ó Aí você dá uma puxadinha aqui Termina de costurar E já prendeu o elástico também Então, a peça vai ficar dessa forma Nós vamos achar aqui o meio Então, vamos dobrar aqui Dobrar aqui E aqui, ó E achar o meio Achamos Damos um picote Pra achar o meio Aí nós vamos pegar essa parte aqui Tá? A parte reta Porque ela tem uma ondulação, tá? Ó Ela é mais larguinha aqui E vai afinando E uma parte é reta Outra parte tem essa ondulação Você vai pegar a parte reta O meio E colocar aqui com o meio Coloca um alfinete E vai distribuir esse tecido todinho Aqui na volta Fica mais fácil Quem tem prática pode fazer já direto, tá? Mas eu acho legal colocar os alfinetinhos Porque ele faz... Você perde um tempinho colocando os alfinetes Mas na hora de costurar A costura fica super perfeita, né? Fica super certinha Ó Coloca aqui Ó, fiz os dois lados Ó Coloquei o alfinete Ficou desta forma aqui, ó Tá? Quem quiser Já pode colocar Essa outra parte aqui Acertar o meio E já costurar tudo Ou passa... Quem não tiver muita prática Passa uma costurinha de segurança aqui Prende esta parte E passa outra costura, tá? Então, ó Pode fazer assim, ó Aí você já passa uma costura Geral Em tudo, ó Prendendo todo mundo aqui, ó Que é bem... Bem facinho, ó E vai fazendo isso na volta inteira Ó como que ficou Tá? Então, tá aqui Ó Tecido frente com frente Tecido frente com frente Ficou um sanduíche O que que agora nós vamos fazer? Nós vamos costurar Todinha a peça Todinha essa costura Quando chegar aqui Na lateral Cadê aqui? Esse é pra cá Quando chegar aqui na lateral, ó Você vai acertar Veio com a costura Vai vir com a costura aqui Deixa uns três, quatro dedos de abertura Costura aqui E aí você vai costurando Aqui, ó E a toca vai ficando dentro Assim mesmo, ó Ó Você vai só ajeitando E vai costurando Que ela vai ficar aqui dentro Tá? Por que que vai deixar essa abertura? Porque é por onde nós vamos desvirar Tá? Não é nada complicado Aparentemente parece que é Mas, ó Você vai colocando a toca lá dentro, ó E vai acertando o tecido E vai costurando Tá? Eu vou costurar e mostro pra vocês Olha só como que fica Fica tudo lá dentro Tá? Aí agora nós vamos pegar aqui, ó Onde nós deixamos a abertura E vamos puxar por aqui A nossa toquinha Tá? É só puxando que ela vem Tudo certinho por aqui, tá? Aí, minha mão tá bem suada hoje Aqui, ó Ah, meu Deus Ó É só ir puxando por aqui Que ela vem Certinho, tá? Ó Só ir puxando, tá bom? Ó Já desvirei Passei no ferro Olha como que fica aqui atrás Tá vendo? Já passei no ferro Agora eu vou rebater A costura em toda a volta Que eu acho que Por ser dupla face Ela fica melhor Com essa costurinha rebatida Que o tecido não fica Não fica Saindo, né? Do lugar Então Por isso que eu acho Que fica legal rebater Até porque também dá um Melhor acabamento, né? Na peça Quando você faz A costurinha de rebate, né? Eu tô fazendo com fio branco Que é pra mostrar pra vocês Mas lembrando Que vocês vão fazer sempre Com a cor mais próxima Do teu tecido, tá? Porque aqui é o acabamento Da sua peça, né? Ó Aí aqui em cima Onde tem o cucurucu E a frente Só você ir abrindo E seguindo assim, ó Que dá certinho Aqui, ó Não enruga nada, ó É só ir fazendo assim, ó E com essa costura Você acaba Fechando, ó A abertura Que ficou Que nós desviramos A peça, né? Então você acaba fechando Essa peça aqui também, ó Tá vendo? Ó Ó como que fica aqui, ó A costura rebatidinha Em toda a volta Aí aqui nós vamos fazer Pegar a metade Ó Pega a metade Acerta aqui atrás Vamos colocar um alfinetinho Pra ficar melhor Acerta aqui, ó E aqui você faz a dobrinha Que você achar que deve Ó Que é a dobrinha de acabamento Pra ficar Pra ficar Igualzinho, ó Tá vendo, ó Eu faço aqui Cerca de Deixa eu ver aqui Que eu faço no olhômetro Mas, ó Deu quatro centímetros Aqui a dobrinha Tá? Aí eu vou colocar Um alfinete aqui Eu vi que as dobrinhas Ficaram certinhas, ó De um lado E do outro Vou colocar o alfinetinho E aí eu passo Uma cianinha Uma passamanaria Alguma coisinha Pra fazer a gracinha Aqui Vou passar e já volto Voltei Com a nossa toquinha Já perfeita Toda arrumadinha, ó Eu fiz a Máscara Com a mesma Estampa, né? Tá arrumadinha, né? Olha que graça Que ficou Essa daqui Com a máscara Também Ficou muito fofa, né? Ótimo presente Ótima opção Pra você tá Colocando no seu nicho De produtos Que vende super bem Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixa o joinha Compartilhe com uma amiga E deixa aí embaixo Uns comentários Eu quero receber o molde Aí eu vou tá enviando pra vocês Tá joia? Um grande beijo Até o próximo vídeo Tchau